Fala galera, Chapéus de Palha aqui e eu sou o Délix. Eu sou o Lipe e hoje a gente vai trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez mais um Respostas de Palha. Aquele quadro aqui no canal em que vocês perguntam no nosso Instagram e a gente responde aqui no YouTube. Então dá um slap no like, dá essa moral, se inscreve no canal, chama a vinheta que hoje o vídeo vai bombar. Ele tá querendo um motim na tripulação do ruivo. Mano, normalmente o mais poderoso é aquele que comanda a tripulação, logo o Monsta, que é o cara que tem o Shanks como seu animal de estimação, mano, esquece. Não existe uma discussão aqui em relação a isso, todo mundo já sabe, Taoda já deixou claro que o Monsta, o mamaco da tripulação do Shanks, na realidade é o mamaco que comanda uma tripulação de humanos. E o Shanks tá ali no meio por acaso, por acaso. Tem uma cena não revelada de One Piece que é muito antiga, que tem até aquele to the ground lá que é tananana, tananana. É o Monster, pegando o chapéu, ele pega o chapéu e ele dá pro Shanks. Não, ele dá pro Gold Roger, pô. Ele dá pro Gold Roger, tu esqueceu. O mamaco, ele dá pro Gold Roger o chapéu. E aí, é do Monsta pro Roger, do Roger pro Shanks. Monsta falou, putz, eu tenho que ficar perto desse ruivo pra poder tomar conta do chapéu, senão vai dar ruim. Ele tá esperando voltar, né? É. Ele tá esperando voltar. Tá com outro mamaco, que é o Monk. Outro Monk. Se esse Worlds mandou a seguinte pergunta, expectativas pro final do arco do ano? Difícil, né? A gente tá agora na expectativa grande do Luffy derrotar o Kaido. Essa é a maior expectativa. A expectativa que vem se construindo desde o início do arco. Mas não tem só isso. A gente tem muitas questões. CP0, por exemplo, como é que vai ser a movimentação. Vai ter algum big player chegando no final de um ano? Já tivemos diversos indícios. Até o próprio Vegapunk, a gente pode estar esperando aí no final de um ano. Minhas expectativas pessoais agora são... Altas. Ah, vamos meter o louco. Ó, Barba Negra, Feira da Fruta. É isso que eu quero. Esse chegou o momento. Barba Negra, Feira da Fruta. A única coisa que me encuca um pouco é porque pode ser cedo demais, né? Pro Barba Negra tomar a parada. Mas não confronto direto. Talvez uma aparição sem o Luffy estar lá. É, sabe o que me chamou muita atenção também? Porque em 2020... 2020, né? No final de 2020, um editor falou que, cara, o final de um ano tem uma grande surpresa ali aguardando. Aí eu já fiquei, mano, beleza. Uma informação aí que a gente tem que ter ali no HD, mano. Não pode deixar essa fugida pastinha. E agora, né, na Jump Fest, a Oda falou que tá muito ansioso pra desenhar o final de um ano. Então a minha expectativa é que venha algo quebrando ali toda a perspectiva, um plot twist, alguma coisa muito doida. E que surpreenda todo mundo. Porque o Oda não teria nessa ânsia, assim. Tudo bem que é normal também o mangaka anunciar que quer desenhar o final de um arco e tudo mais. Mas aquele comentário do editor de que tem uma surpresa no final de um ano... Vem alguém. Me acalhe. Vem alguém. Ou alguma informação chocante também. Hum, pode ser. Vem coisa. Shanks. Matalux. Monsta. Monsta. Guto Underline Alves perguntou. Qual o destino final dos Almirantes? Qual deles vão continuar na Marinha? Essa é uma pergunta muito legal. Essa é uma pergunta muito interessante. Porque eu tenho pra mim que o Okiji, ele vai voltar de alguma forma. Seja pela surda, seja causando uma revolução na Marinha. E aí vai assumir o posto de Almirante de Frota. E vai ser aquele encarregado por tomar conta dela. E dar um direcionamento político pra Marinha que hoje tá muito conturbada. Então eu acho que o Akainu, cara. Ele poderia acabar encontrando o Valão mesmo. Ou ele poderia acabar sendo preso em Peldown. devido a nova política aplicada pelo Okiji falando. Meu irmão, você tá maluco, você tá doido. Você vai pra prisão pela atrocidade que você cometeu. E aí ele poderia ir pra prisão. Poderia ser derrotado mesmo. O Sabo poderia matar ele. Eu acho que ninguém se incomodaria com isso também. Ou o próprio Luffy. Ou melhor ainda. O próprio Garp. Poderia dar uma assassinada final ali. Pra provar pra todos a verdade. Que o Garp amassaria o Akainu. Cara, é... E o Kizaru relaxaria? Eu acho que o Kizaru relaxaria, ficaria ali com o Kizaru. Eu acho que o Kizaru ele tá ali, mano. Se o Sakazuki ficar na jurisdição ali, tomando conta de tudo, tranquilo. Se o Kuzan, tranquilo também. Talvez o Kizaru aposente, né? Pode ser. Mas ele ainda é novo. Relativamente novo pra aposentar. Então, mas seja aposentado. Por causa dessa coisa meio esquisita dele, né? Meu diabo, mano. Se tá ali, tá bom. Aqui também tá tranquilo. A gente não vai querer arrumar treta, mas também vai fazer outra coisa. Por quê? Eu tenho a minha ideia. Pelo roteiro de One Piece, minha percepção é que não vai acabar a Marinha quando chegar no arco final de One Piece. A Marinha vai ser reformada, reformulada. É, tu me acha. Acho que o Oda tá batendo muito na tecla de que... Não é simplesmente destruir, que você constrói um novo fácil em cima. A ideia vai ser uma reforma da Marinha. E ele trabalha isso com personagens moralmente positivos dentro da Marinha. Seja Garp, Kobe, representando a nova geração. O Smoker, exato. E o próprio Fugitora, que na minha opinião, em termos de tá no auge, tá no expoente, é o maior de coisa boa no momento. SZ Underline Willian lançou a seguinte. Como vocês acham que Gó de Usopp pode imitar e evoluir em Elbaf? Usopp, haki do rei? Caraca, não. Ele falou, hein? Ele falou que ia ter, hein? Ele falou que ia ter. Cara, o que eu tô esperando é um haki da observação... Não vou nem falar avançado. Vou falar diferente. Se ele viu a aura dos personagens meio que quase um raio-x em Dresrosa, no momento que ele dá o petardo que assusta a Sugar e salva todo mundo, o Oda já tá trabalhando claramente uma evolução grande pro Sop. Agora a questão é o quê? Dominar essa nova habilidade dele. Talvez o Sop seja o único atirador do mundo que enxerga a aura dos seus alvos e enxerga talvez até através de objetos sólidos. E esse power-up pra um atirador seria um absurdo. É, eu já comentei algumas vezes que eu e Marco, né? A gente tá escrevendo um roteiro sobre isso. A gente tá com várias ideias. Mas basicamente o Sop, ele poderia fazer um papel ali de enfrentar o próprio Loki, né? Porque o Loki é o Deus das mentiras na mitologia nórdica. E o que o Sop é? Um grande mentiroso. O God. O God e o Sop. O Deus das mentiras. Então seria um confronto ali interessantíssimo. e vou deixar aqui esse ganchinho pra esse vídeo que a gente vai fazer porque tem isso, mano, e muito mais. Cara, eu gostei muito. Tem muita coisa boa. Imagina um tentando enganar o outro no meio do combate e o Sop cair. Imagina o Sop vencendo do vilão final de um arco, cara. E é muito legal também porque a luta dele contra o Tchuu, que é uma das lutas iniciais do Sop lá no arco de Alun e Park, grande parte do momento que ele ganha é enganando o Tchuu. E o Tchuu é muito mais forte. Você vê claramente que o Tchuu é muito mais forte, mas que o Sop é muito mais inteligente. Então isso seria demais. É, vai ter muito mais coisa aí. Calma, tem muita conexão pra fazer com o Sop e o Baf. Aipê, o Aipê. E ele vai virar um bravo guerreiro do mar. Emanuel Marcos perguntou, um espadachinho usando a Barabara no Ami seria invencível? Não, seria poderoso, mas eu não acho que seria invencível porque ele pode tomar um socão na cara muito forte. E o que tem na Barabara poderia ter em qualquer logia, né? Que é a habilidade de se tornar intangível para cortes. O Ace não tomaria um corte normal, mas um corte com o Haki, o Ace tomaria. Então, se você tem a Barabara no Ami, você tem essa coisa de poder se separar, mas toda a questão é um espadachinho com a Barabara no Ami e o Haki do observação avançado. Esse aí seria muito difícil de vencer. Porque ele poderia prever, antes do corte chegar, que partes dividir no exato momento. O Katakuri faz uma coisa parecida, né? Exato, ele desperta a fruta dele de mojo, então ele consegue manipular o corpo dele ali. Mas eu fiquei pensando agora, se essa pergunta não está se referindo a se tornar o melhor espadachinho lutando contra espadachins, porque aí nenhum espadachinho poderia cortar ele. E eu acho que talvez mesmo com o Haki, os poderes da Barabara no Ami pudessem fazer se separar dessa forma. A gente viu que o Kinemon foi separado pela fruta do Loh. O Kaido veio... TAYLA! O efeito meio que continuou ali, né? E eu duvido que não tenha um minimozinho de Haki naquele ataque do Kaido. Tem duas coisas com R. Haki e roteiro. Aquela foi dureza, hein, seu Oda? Essa foi dura. O Alup R perguntou o seguinte. Qual personagem está mais forte em Wano até agora? Será que o Luffy está no mesmo nível que Kaido? Ah, vai estar agora, né? Por quê? Porque o Luffy chegou no Haki do Rei avançado. O Luffy já tem o Haki da Observação. Semi avançado, né? A gente não sabe o quanto ele está usando, porque o Oda parou de dar ênfase nisso. Mas a gente sabe que ele já usou contra o Katakura. Esqueceu, ele não esqueceu. E além de tudo isso, ele chegou para derrotar o vilão final. Então, pelo próprio roteiro, você sabe que os dois estão nivelados. Antes do Luffy, a gente não pode esquecer que o Marco tancou o King e o Queen durante alguns capítulos sozinhos. Momentos. E eu acho que, em termos de feitos, a gente poderia botar o Marco ali abaixo do Kaido, e talvez King e Queen em sequência. Só que agora é fácil falar porque o King e o Queen foram derrotados pelos Zoro e Sanji, né? Na época era um pouco mais complicado. Mas, em termos de força, eu acho que está mais ou menos por aí. Kaido, Marco, King e Queen, Zoro, Sanji, e o Luffy logo abaixo do Kaido. É, eu acho que seria por aí também. E assim, se a gente for pegar o Luffy zerado, zero bala, e o Kaido, zero bala, eu acho que o Kaido vai levar, tá? É a minha visão. Ele teve a luta contra os Balinhas, ele teve a luta contra os Bainhas Vermelhas, ele teve a luta já contra os Supernova, ele está cansado, está carregando ali uma ilha com algumas milhares de toneladas, bem pesado. Então, está fazendo ali um serviço, dureza, dureza. O Luffy já tomou as porradas também, não vamos negar, mas acho que se fosse no zero bala ali, um contra o outro, o Luffy ia sair na pior. E já que a gente está haipando o Kaido, a gente não pode deixar de haipar o Yamato também, que tankou o Kaido por vários capítulos. Cara, teve essa luta também, cara. E ainda está de pé. Então, assim, por exemplo, tomou um Thunder Bagua usando sua própria técnica de defesa, e isso é um mérito absurdo, porque indica que a técnica de defesa segurou um Thunder Bagua de frente e não caiu. É muito difícil tomar um Thunder Bagua e não cair. É, tu já tomou um? Não. Sim, eu. Eu garanto que eu não caí. Tu não cairia? Não, eu posso falar. Eu nunca tomei um Thunder Bagua e caí. Ah, eu tomei não. Só o chapéu de palha, né? É um nível de poder muito elevado nesse canal. Mateus.rick perguntou, quem terá o maior haki do observação do bando? Luffy, Usopp ou Sanji? Cara, essa pergunta bem legal também. Boa. Porque eu acho que, como você muito bem disse, o haki do Usopp, ele é diferente. A gente tem várias gamas ali dentro do haki do observação. Por exemplo, haki do observação avançado. O Katakura, ele consegue prever o futuro num curto período de tempo enquanto tá lutando. Isso é incrível demais. Agora, se a gente pega a Madame Shirley, lá da Ilha dos Titões, ela consegue prever o futuro, mano, 10 anos na frente, 15 anos na frente, mas é uma parada completamente fora de controle. Mas também é uma previsão do futuro e que muito provavelmente está ligada ao haki do observação dela, que é diferente. O Fujitora, ele não enxerga, mas ele enxerga sim através do seu haki do observação. Ele consegue ver a aura das pessoas, consegue entender aí o que elas estão fazendo. E a Otohimi, por exemplo, ela tinha um haki do observação muito poderoso pra sentir as emoções, pra sentir os sentimentos das pessoas. Então, no espectro de haki do observação, a gente tem variações. Eu acho que o Luffy, ele trabalha uma muito diferente do Sop. O do Luffy, ele tá ali pra prever o futuro, enquanto o Sop, ele consegue fazer isso como se muito bem disse, né? Focalizar ali, enxergar a aura, ver uma diferença, que eu acho que pra um atirador é extremamente positivo. Eu acho que desses três, o Sanji ficaria mais perto do avançado como o Luffy, né? Mas o Luffy ficaria um pouco à frente. E o Sop entraria por outra vertente, tá? Que seria essa observação mais focada em atirador, né? Em perceber algo ali diferente, em ter mais foco, enxergar mais a longa distância e não necessariamente em prever o futuro. Então, eu acho que o Luffy ficaria melhor, o Sanji um pouquinho abaixo, né? Que já mostrou que consegue desviar do Katakuri, logo o Lampejo, já que da observação avançada, ele tem. E o Sop ali, correndo por fora, com um poder diferente. Eu vou fazer uma previsão ousada, tá? Porque, assim, Luffy foi extremamente embasado, você foi muito bom, eu concordo com o que você falou. Mas já que eu quero polemizar, eu posso falar que vai ser o Sanji. Qual é a argumentação pró-Sanji? A argumentação pró-Sanji é que ele não enfrentou um personagem que o empurrasse em direção ao raquil do observação avançada, da mesma maneira que o Katakuri fez. E ele mostrou, antes mesmo do Luffy, já ter uma afinidade absurda com esse raquil do observação avançada. Esse é o meu ponto, cara. Então, digamos que em algum momento, o Sanji lute e tente se concentrar de verdade no raquil do observação dele. Tente realmente elevar aos limites do raquil do observação dele, como o Luffy teve que fazer, e mesmo assim, a gente pode argumentar que não foi exatamente o suficiente contra o Katakuri. Aí sim, o Sanji poderia até ultrapassar o Luffy, e meio que concluir uma profecia que o próprio Oda botou lá no SBS falando sobre como o Sanji tem mais afinidade com o raquil do observação, o Luffy tem com os dois, e o Zoro com o do armamento. Então, é isso que eu gostaria de ver, talvez na próxima luta, alguém que empurrasse o Sanji a elevar o raquil do observação dele. Que naturalmente ele já tem. Então, é isso aqui, eu vou puxar aqui primeiro. E esse foi o vídeo, rapaziada, a gente trajando aqui roupas de Dragon Ball Zeto. Muito legal, muito bacana. Não esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal. E o que mais? Chola mais. Ah, se inscreve. Deixa o like. Deixa o like. É o cebolinha. É isso. Valeu, galera. Valeu. Agora vem o Vral. Ah, moleque. Ah, moleque. Basta que eu pisei no chapéu.